Boa noite, amados, a gloriosa paz do Senhor a todos. Quando Deus nos chama, nos escolhe, nós, por sermos de carne, por sermos humanos, nós sempre reclamamos, nós sempre inventamos algo, né? Nós sempre inventamos uma desculpa, nós sempre colocamos um problema que nós temos, falando, não Deus, eu não vou, não vou conseguir, porque eu tenho dificuldade para fazer isso. Esquecemos que quem está nos chamando, que tem quem está nos mandando ir, é o Todo-Poderoso Deus, né? Ele está no controle de tudo, Ele vai nos capacitar, Ele vai nos abençoar de uma forma tremenda, Ele vai nos levar onde Ele quer, Ele vai fazer o que Ele quer conosco, Ele vai te abençoar, Ele vai te dar dons. Não reclame, não faça do seu jeito, faça do jeito que Deus quer, não murmure, não invente desculpa, antes, glorifique e exalte o nome do Senhor, porque se Ele te chamou, Ele vai te capacizar, vai te orientar, como fora com Moisés. Como disseram, Moisés tinha um problema na fala, mas Deus o abençoou, colocou outra pessoa para falar no lugar dele, em nome de Jesus, porque o Todo-Poderoso o escolheu e Ele foi chamado para libertar o povo de Israel. O que Ele fez? Ele foi lá, murmurou no começo, reclamou, inventou o problema, levantou dificuldades, mas Ele foi para a honra, glória, louvor e adoração do nosso Deus. Fique na paz do Senhor e não murmure, não reclama, faça do Senhor e diga assim, Pai, eis-me aqui para fazer a Tua vontade, ó Poderoso, em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor, uma boa noite. Tchau, tchau.